Bom dia galera de Janaúba, tudo bem com vocês? Aqui é o Hudson Roberto mais uma vez falando com vocês sobre a política da cidade. Bom, quero trazer para vocês aqui as novidades da Câmara Municipal de Janaúba. Galera, é muito chato sempre vir para trazer reclamações, né? Pois bem, a Câmara Municipal continua com aqueles gastos absurdos de diária, ou seja, a máfia da diária. Para trazer justiça também, uma pessoa que eu já denunciei muito aqui porque não é o tipo de político que eu vejo que tem uma conduta correta, né? Mas agora realmente nesse início de mandato está indo bem. Estou gostando. Os únicos três que não tem gasto nessa Câmara Municipal aí com a verba de diária é... Pauleca, Tarcísio e Walter Persídio. Parabéns, pastor Walter. É isso que eu esperava do senhor. Da mesma forma que esperava também de Augusto Wagner, que é uma pessoa que eu considero honestíssima também. Mas, Wagner, eu sei que está disponibilizada essa verba aí para ser gasto, mas não é porque está aí que a gente tem que gastar. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, que se os deputados estão chamando você para conversar lá, para trazer verba para a cidade, isso aí não é um favor que eles estão fazendo não, porque eles vão ser votados, que possivelmente você vai trabalhar para eles nas próximas eleições. Então, essas diárias que sejam pagas por eles, ok? Então, não entra nessa que esses caras já estão não. Porque aí está cheio de ladrão, sem vergonha na Câmara Municipal. E eles ficam passeando com dinheiro público. Não é o seu caso, eu espero que não. Realmente eu te acho um cara muito honesto. Mas não embarca nessa desses caras não, quando você for chamar por algum deputado em Belo Horizonte, ou Brasília, ou qualquer outro lugar que seja, faça com que eles paguem, eles têm verba no gabinete para isso, eles podem pagar tranquilamente, sem problema. Não tira dinheiro da cidade. Só no início desse mandato, entre fevereiro e março, que janeiro, recesso, com tantos feriados que já está tendo na cidade, no Brasil, na verdade, nesse período, ainda assim, foram mais de 50 mil reais de gastos. Eu acho um absurdo. Daria para pagar quantos pais de família. Tem aí, ó, é, como vocês mesmo conhecem, você, Wagner, que é do INSS, por exemplo, quantas pessoas você sabe que ganha salário mínimo na cidade de Janaúba? Então, quantos salários mínimos dariam para pagar? Dois meses? Poxa vida, é muita coisa que esse pessoal está gastando aí. Então, não entra nisso, não. Você é um cara honesto, você é um cara decente. Da mesma forma, eu esperava aí que Luizão também não entrasse nessa máfia. Luizão, sai fora disso. Rondinelli, que tanto fala que você é um cara justo, um cara honesto, já está gastando diária também? O que vocês ganham já ultrapassa 10 mil reais com todos os benefícios. Então, vocês não precisam tirar do bolso do povo para ficar fazendo as viagens de vocês. Quer? Tira do bolso de vocês e viagem. Não. O dinheiro, vocês acham que o dinheiro de vocês é pouco? Beleza. Então, peçam seus deputados que gastem para pagar as diárias de vocês. O povo de Janaúba não pode continuar pagando o luxo de vocês. Verba paletó é molecagem. Então, quero ver qual de vocês vai ser homem para virar e falar, a gente não precisa de verba paletó. Corta isso. Qual de vocês vai ser homem para virar e falar, não precisamos de verba de gabinete. Apenas o salário é suficiente. Ainda porque o que vocês viajam aí, geralmente é para buscar benefícios que vai trazer retorno para vocês na reeleição daqui a mais 4 anos. Então, por favor, vamos trabalhar decentemente. Vamos trabalhar honestamente. Eu sei que temos vereadores aí agora com capacidade. Renovamos, fizemos uma boa renovação aí. Ainda podemos melhorar mais ainda para a próxima eleição, mas vamos evitar gastos desnecessários para tirar do bolso do povo. Cada centavo que vocês economizam não é a favor, é a obrigação. Vocês estão aí para representar o povo. Ok? Espero que eu volte a fazer um vídeo que aparece que só saiu janeiro, fevereiro e março. Abril ainda não saiu os gastos. Espero não ter surpresa desagradável. Então, vamos ser conscientes. Janaúba merece respeito e vocês merecem...